Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zornal Semanário, onde assiste e fala informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje eu me ofereço a notícia quando o Conselho-Ministro aprovou, Teto Fiscal do Orçamento Geral do Estado, Tinan Rihunrua Ruanulo, no Mós-Bispo de Ocese Maliana, considera que caso o CBB continue a acontecer, também será necessário utilizar a Sala Liberdade. Turma, e te acompanhe o Muto. Conselho-Ministro aprovou, Teto Fiscal do Orçamento Geral do Estado, Tinan Rihunrua Ruanulo, Ramutuk Bilhão Ida.Nen. Total do Orçamento Geral do Estado, Tinan Rihunrua Ruanulo, Ramutuk Bilhão Ida.Nen, o oitavo governo se executa no implemento atuíro programa Goberno União, deve aprovado o ONU e o Parlamento Nacional. Prioridade a retoulo, mas o governo se ralou, macaneçam desenvolvimento do capital social, desenvolvimento econômico, na conectividade nacional. O Orçamento Teto Fiscal Batinan Rihunrua Ruanulo, apresenta diretamente o seu ministro de Finanças, em exercício, Sara Lobo Brites e o Conselho-Ministro. Hoje, finalmente, o senhor ministro aprova o Teto, 1,6 bilhões para hoje em 2020. Não é tão para as opções todas do Ministro de Finanças do Estado, a área que está com prioridade, se não tem o oitavo governo, a cara implementa, é 2020. Por programa, o oitavo governo, Línea, o que aprova o Parlamento, do nosso programa, o governo se aprova, se apresenta para o Parlamento, a récad 1,6 bilhões, mas o mais apropriado, a cobre prioridade, se é que me enrote. Antes de você ir até, o Conselho-Ministro tem que atuar para o Parlamento, proposta hoje, 2020, antes de o Ouro, o Senhor, o Ressin Lima, o Fulano, o Routubro, o Né. Ministra de Finanças explica, Teto Fiscal, no governo aprova o Né, semana 1, se distribui, envelope o Ministério, na agência Routo-Routo, onde o Né Sirabela prepara a submissão. O Conselho-Ministro aprova o Teto Fiscal, no Bema, apresenta o Ministério de Finanças, com a montante 1,6 bilhões, 1,6 bilhões. A prova Routubro distribui, a prova mostrou o Teto desagregado, desagregado vai a agência, o Ministério Soututo, na agência Routubro distribuiu, em Evropia 17, que semana 1, vamos ter a ser e-dida, para e-dida, que pode preparar a submissão. Ia oportunidade danemos, Conselho-Ministro aprova o calendário para preparação Orçamento Geral Estadu na Rio Roura Ruan Nulu. Tui requisitos de lei, governo se submete Orçamento Geral Estadu na Rio Roura Ruan Nulu na Parlamento Nacional e a lorong San Ressin Lima Fulano-Otubro na Né. Almeda dos Santos, Ferdi Suárez, XMN. O Parlamento Nacional o seu governo atua presente a relatório trimestral para a execução Orçamento Geral Estadu na Rio Roura Ruan Nulu e a licenciada para o órgão legislador. Pedido em Rato, o vice-chefe bancário da Freteli, deputado Francisco Branco, para o jornalista e para o Parlamento semana 1. O deputado, não considera a execução Orçamento Nubele ao Tarde também a estrutura do poder informal intervenha ou dificulta o governo. O jornalista tenta confirmar como poder informar ou poder informar ou poder informar ou poder informar ou poder informar O poder formal não lidera o primeiro-ministro, mas o poder informal não tem força livre. Então, não há uma carga dinâmica que impede o processo de execução do orçamento, então, não há uma carga dinâmica. É muito simples. O formulário é o cartão de identidade, o cartão de estudantes que fizeram um diploma, o cartão de condução sim. O cartão não é impresso, se aprovisa o outro dedo. Então, é tudo que é simples, mas se é difícil de implementar, então é difícil de lutar. A preocupação é o deputado bancário da ANP. O relatório está amarela, agora 40%. Mas tem que ter o orçamento de 2019, agora promulga em janeiro, início de fevereiro. Até que em janeiro não tomou a promulga. Foi promulga em fevereiro, início de fevereiro. E até o orçamento de razão. Mas dada a atenção, agora 40% agora, agora fris-tá 60%. Agora, agora, tumul na agosto, tem 75%. Mas vamos para o horário gráfico. o paleta. O edificio é a maquiagem para o volume dos três ou quarta trimestres. O que se for que o governo está apresentando as tareas? As tareas, as tareas são regas. O relatório trimestral, quando os primeiros três meses vier, seriam 30 dias para a recapitulação do relatório e apresentar-me ao Parlamento para a apreciação. Antes, o Ministro de Finanças Interina Sara Loba Brites informa que o oitavo governo constitucional executa um orçamento geral do estado de Nenri, onde essa nulurece em si, está no 1% de nulurece em si, em si. Fátima Pereira Elugayu, Ziamen. O mandato remanda, o que oitavo governo constitucional executa um orçamento geral do relatório e referência. O que é que oitavo governo constitucional executa um orçamento geral do relatório e referência ao nosso país? O que é que oitavo governo constitucional executa um ou oitavo governo constitucional executa um orçamento geral do relatório e referência. O significado da política é o bom senso, a política que defende o interesse do Estado, a política que não compreende. E o município de Sanuris e Ruatã é uma liga, muito é uma boa coisa, mas não é uma dita. A aula e a esperança é uma presidência. A esperança é muito com o povo. O que seria como presidente de vencer ou seja, os candidatos de vencer também são presidências. Os candidatos aí são atreçados só Brasil. Nós também queremos sempre. Não importa, não quero mais saber. Não há candidato, mas o que é mais público. O que é que tem uma questão? Não é uma questão. Eu não quero mais que a cidade está na sinal. Eu acho que é uma cidade muito mais que a cidade está na sinal. A sinal de sinal é muito mais que a cidade está na sinal. Hoje na América tem o sentimento, carrega o sentimento. O Parlamento Nacional sugere para o Governo que indique que se torne a capacidade ou lidera no ator de Raioua no GSM, tu ir neste atuto especial. A cidade, o de Raioua no GSM, tu ir neste atuto especial no diferente dunia, compara o município Celuc. A cidade, o de Raioua, 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 o de Raioua e o futuro vai ter a comunidade e quase o município de Pinapeque e o desenvolvimento. Antes, o presidente do Parlamento Nacional, Aronoy Amaral Mons, recomenda a ONU para o governo a tubelar de sítio pessoal, NBI e a capacidade, o de substituir o Mariel Catir e a Raioa no GSM. Fátima Pereira, Zuviel da Costa, GmN. O Parlamento Nacional se mocarta a notificação russa e o Tribunal de Recurso quando a alteração lei Raioa, número tolo para a Rihon Rua Sanoloressenhan, o artigo Sanoloressencia no Rua Sanoloressenida, quando a competência nomeia no Exonera. Assunto ne relata o vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto, o jornalista e o Parlamento, sexta-feira. Vice-presidente na actuar, notificação russa e o Tribunal, ou de russa clarificação para o Tribunal, quando a legalidade russa e alteração artigo Rua Rússi Lei Raioa, nian, nian. No Parlamento, se for exposta a notificação refer-se urgentemente. Porém, lei número 3 para 2014, autónoma especial do Kusilinian, e assim como se fala, se faz a notificação de Rua Rússi Lei Raioa, no artigo 71, se fala o incontrole do lado, também o presidente do Tribunal de Recurso e o Tribunal de Recurso em今年 no parlamento, começamos em 31 anos, lei número tolo para a reunião do Sano Loura-Sinhat. O Parlamento Nacional tem uma alteração do artigo Sano Loura-Sinhat no Ruan Loura-Sinhida onde foi a competência do primeiro-ministro Macno Meia, no exonera Presidente Autoridade de Raiwanian. O Parlamento Nacional aprova o voto de maioria parlamentar a favor do Sano Loura-Sinhat no diploma que foi a competência do primeiro-ministro e o primeiro-ministro Macno Meia no exonera Presidente Autoridade de Raiwanian. Mas, em alteração, o Parlamento Nacional aprova o voto de maioria parlamentar que foi a competência do Tribunal que foi a legais constitucional ou inconstitucional. Fatima Pereira, Lugayu, J.M.N. Timur-Leste participou aniversário ASEAN na Rua-Sinhat no Rua-Sinhat no Rua em Bangkok, Tailandia. Comemoração aniversário ASEAN na Rua-Sinhat no 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 Rua. Ceremonia abertura do consigui o Primeiro-ministro Thaeland, Prayut Chang Ho Cha. E aí na discurso de Prayut Chang, a lei existência ASEAN na Rua-Sinhat no Rua-Sinhat no Rua-Sinhat no Rua. Nia espera que tem organização regional pela realidade de aglutando relação econômica no comercio entre países ASEAN e Nemos Internacional. O Ministro Negócio Estrangeiro na Cooperação Timor-Leste, Dionísio Babu Suárez Ateten, tem a batida ainda com a qual é a economia sustentável no desenvolvimento do futuro. Porque no Peru servemos em relação ao trabalho ou cooperação econômica com o ASEAN. Eu encontrei no tema central com a sustentabilidade e desenvolvimento do União, em relação ao futuro. Também a ASEAN, Hanoi, Katak e Atina Limanulmai se revela o poder econômico mundial. E também o tópico que temos ainda não reflete a nossa visão ainda não. E ativar o desenvolvimento econômico no país do Ida e da área. É uma relação econômica e relação com o comercio específico entre países ASEAN. E afirma que o Timor-Leste é um membro da ASEAN que tem a equipe de ASEAN que visita a Tempo-Badak com a Timor-Leste. Se eu estou preparando o Lozano, eu estou preparando o Lozano, mas se eu estou no governo do Ciriê, eu estou reenreitando. É importante, mas a política é a política externa. Ato avança, alcança a prioridade, o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem que fazer esforços para ver os resultados. Depois, o relato vai falar do governo, vai falar do presidente da república, vai falar do parlamento, etc. Então, ok, isso é uma oportunidade, mas não é isso. Agora, isso pode ser a nossa, isso tem que comunicar. Vice-governador Banco Central Timor-Leste, Venancio Alves, Maria Tieting. Orçamento Roussefundo Petrolífero aumenta o na bilhões anulores em rito, ponto ratnulores em lima. Más que relatorio trimestral anterior, Banco Central Timor-Leste forçai que atac orçamento, Fundo Minarai e dolar americano, bilhões anulores em rito, ponto ratnulores em lima. Vice-governador Banco Central Timor-Leste, Venancio Alves, Maria informa assunto, e a BCTL a cair de lhe sexta-feira. Tuir Venancio catac trimestral, orçamento, Fundo Minarai, a mutu dolar americano, milhão, atusat, xanulores em rito, ponto nenulores em cia, o rendimento portfólio, com referência. Relatorio Nenha, tudo que a Itania é capital fundo, total, 30 de junho de 2019, 17,45 bilhões de dólares, comparado ao trimestre da RULU, 16,98 bilhões de dólares, e é aumento do ano. Receitas Nebemac Itacimo, durante o trimestre de Nenha, a mutu 192 milhões de dólares, composto-se royalties, ou taça Nebemac Mairos e Cira Nebemecelu taça. O Sannebemac Sairo-se fundo, durante o trimestre de Nenha, a mutu 224,11 milhões, composto-se 220 milhões de transferências para o semento do Estado durante o trimestre de Nenha, 4,11 milhões de custos de gestão. O rendimento portfólio, em termos de dólar, retinem até a data, a rússia de janeiro ou 30 de junho de 2019, o Fundo Petróleo retém total rendimento 1,4 bilhões de dólares. Nenha, de janeiro até 30 de junho de 2019. Seita sura faliba a minha percentage, a minha rendimento carteira, 2,94 bilhões, comparado ao minha rendimento referência OpenSmart, 3,02, disculpa, 2,94%, comparado ao minha referência, 3,02%. O relatório do Nenha BSTL baseia no artigo Sanolo o recinto do Lei Fundo Petróleo Nian que exige Banco Central, tem que relatar rendimento na atividade de Sira, Fundo Petróleo Timor-Leste Nian. Evaristo Maris Batli Sarmento, Xemén. O Ministério da Solidariedade no Inclusão, Diretor da Direção Nacional de Assistência Social, Matheus da Silva Ratete, lá e a família Ida Magmai, ato reconhece o bebê Nengruane, no NEMS se coordena o instituição relevante de Sira Selo, que o de Halot Onamata, e sim o bebê Nengruane. O Ministério da Solidariedade no Inclusão, 500 dólares para Ita-Hapoi. Sim, isso é serviço a mudança, serviço a mudança entre o Hospital Nacional Guido Varadaris, o senhor ou senhor Sinebe, que tomou conta com a autopsia, depois a polícia, a investigação, depois a MSSI. O serviço a mudança foi organizada, e que tomou conta com o bebê Nengruane. O bispo Diocese Maliana, o senhor Sinebe considera, caso o bebê continuo acontece, tamo sarani Sira utiliza sala liberdade. Dom Norberto Dio Amaral, o senhor Sinebe comete, e que caso o bebê, tamo sarani Sira sala utiliza liberdade, no caso não continua acontece, e que fatim-fatim, e que o capital dele. O senhor Sinebe considera, o aborto mortal contra o princípio Maromaknian, tamo sarai labaric inocente e dania vida. Tamo, bispo Diocese Maliana, o senhor Sinebe, que sejam a presença bebê, a bebê, que entrega a madres Sira, nomes uma mãe, do estado Timor-Leste, preparada para o bebê. Nós somos colia, bebê, o que nós somos colia, a que nós somos humilhados, a igreja, a igreja. Nós não estamos comente, mas o bebê, mas que a labaric, mas que a labaric, que a igreja foi uma semana aí, a semana aí, a igreja no princípio, mais que a semana aí, a semana aí, nós somos humilhados. Ouro, nós somos humilhados. O Hum Poisira, o elemento, o feto humano, o slu-rum aluncio, o salão deles, o tremendo e m Agora, o aborto não é lamentável, porque o aborto não é lamentável. O aborto não é lamentável, porque o aborto não é morto. Depois, o aborto não é assassinado. O aborto não é inocente. Não é liberdade. Não é liberdade. Não é falta de controle, é falta de lei. Mas o aborto não é a lei. O problema não é que… A CIDADE NOVA A verdade é que a lei não tinha princípio católico, não tinha nada de dia. Se a gente quer ir à sala, ok, você reconhece. E a sala é a sala, a sala é a sala, a sala é a sala, quando a gente mora muito fora do sacramento do matrimônio, não tinha princípio de lei e a igreja. E a gente quer ir ao resultado, que os favores vão amar. Rui vai entregar a mãe e orga, a orfantia. A gobernia não é que Jesus, os meus homens, eles elmãs com suas filhas e o que eles não têm. Então, eles começam porque eles moram. E moram se mora, e eles moram se moram. Por isso, o que eles falam moram, moram se moram. A nossa sala é morona, moram. Acontece em Chazumacos na flagsafeira, na parte da município de Viqueque, na parte da cidade, na parte da capital de Lili, Makanesan, Ihamarconi, Becora, Bairu Pite, Tacitolo, no Santa Cruz, nebeho condição, suno motocona. Julito Simenez, Dilma Sujeti, GMN. Ministro de Transporte e Comunicação orienta a equipa técnico a outro processo de documentos que areta no motor e inclui carta de condução rolaix. Ministro de Agustinho, a outro assunto relaciona a preocupação público nebequestiona Serviço Direção Nacional Transporte Terrestre nebeho atendimento tarde. Torninha catac dadão ne processo tenderização laurela. No ne processo roto tem que lirru-se aproajunamento. Governante nemos foou na instrução bat técnico Sira atual documento Sira neco original atunununé público beleuja e atempunar. Eita estenca, é depois carta de condução, como os plato, plato. Carta de condução, horas ne dadão, atendimento ne laurela. Vai tener maluco Sira no dema, que bele acesso, carta de condução de nuca original. Ó, estencai da nuca original. Agora, quando a carta de condução, o plato, processo tenderização laurela. Horas ne dadão e laurela, processo de aprovisionamento. Processo de aprovisionamento nebe, botou tutela, tu ir, regra, aprovisionamento ne. E tenei a companhia Sira nebe Maca I3, Sira maicopete, tu ir, processo tenderização, e depois, e com os mai, e da nebe Maca bele, 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 maná. Para bele, for atendimento. Tenei a companhia Sira. E tenei a cliente, Sira maicopete, carta de condução, plato, claro. E a reuniã entrevista da labarra caudiana, Sira compre, tenei a sirenei a deveres, agora sirenei a direito, desenho a sentiã. Toa-tua, se suba, boa tida original, na Sira. Anta ou pronto, apa aunas instrução, o ensame que acelerar o processo, para balear for atendimento, para e tenei a cliente Sira. Tem aneh, tem a bel colena, canal de receita, teria condição nebe Maca Diak, fácil, e for atendimento nebe Maca Lays. Durante ne, documento Sira halho provisorio de Eit, Mas que não é, funcionários já continuam ao atendimento dia, antes que o público questione o Serviço Direção Nacional de Bevo Atendimento Tarde. Abraão Amaral, Jaime dos Santos, GMN. Membro da Comissão e do Parlamento Nacional, Domingos de Carvalho, Atedem. Comissão e do Parlamento Nacional se foi chamada da Companhia UILDA para finalizar a lei de estabilização estrada da Sitolo. Domingos, atualmente, a Comissão e do Parlamento Nacional se foi chamada da Companhia UILDA para finalizar a lei de estabilização estrada da Sitolo, relacionado ao Timor-Leste com a moral de consulta popular 30 de agosto. Domingos, Atedem, a razão da Comissão e do Parlamento Nacional se foi chamada da Companhia UILDA para finalizar a lei de estabilização estrada da Sitolo, mas que se adaptou por 100% do SIDA, mas pela Tamaona por 100% do Alunolo. E aí, atendendo a fiscalização, a tarefa é que a estrada é que a estrada é que a boca, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca. E depois, o tempo ainda é que a gente vai ter a zona, quando a comemoração é que a comemoração é que o 30 de agosto é 20 anos no Inhão. E aí, atendendo a Bainaca, a especialidade é que o Timor, lá é uma nação Ida Rua, quase nação 40 e tal, nações que o Timor participam. E aí, atendendo a comemoração para o aniversário de 20 anos de independência, e aí, atendendo a Bainaca, a continuação, sei lá, na Fátima, nessa, não é? Lá, atendendo a Bainaca, a gente vai ter a escola para, antes do dia 30, não é, não é? Pelo menos, finalizam lá, finalizam lá, 100%, mas pelo menos, ia ter 75% ou 80% da saída. E aí, atendendo a Bainaca, a gente vai ter a mudança de Rua. E aí, atendendo a Bainaca, a gente vai ter a mudança de Rua. E aí, atendendo a Bainaca, a gente vai ter a mudança de Rua. E aí, atendendo a Bainaca, a gente vai ter a mudança de Rua. E aí, atendendo a Bainaca, a gente vai ter a mudança de Rua. E aí, atendendo a Bainaca, a gente vai ter a mudança de Rua. E aí, atendendo a Bainaca, a gente vai ter a mudança de Rua. Em Hortense, eles nos conhecem o primeiro grupo. Ainda não há não. Então, referem o mesmo grupo, maio e inexerências e as veem bem. Mas nós temos de ter uma solução. Eu amo o nome da R$1. Eu amo a R$1. Sua. Então, as reuniões não estão os programas, mas é muito bom. Nós busquemos, quando o problema aconteceu, busquemos a solução. Agora se o governo for, ok. Se o governo está lá, eu vou parar, busquemos também. A total de pacientes de leuquimia durante a clínica Barupitea Simo no Hospital Nacional de Guido Valadares é muito importante na rua nulores. A Zina Lola, Jacinto Fuka, ZMN. Vice-Ministro de Saúde, Sido KTN, quando o Hospital Nacional de Guido Valadares é a crise de leuquimia. Quando o Hospital Nacional de Guido Valadares reconhece a lei, o Ministro de Saúde e a exercício Bonifacio Moukoli-Duzres é a informação. Também o líder máximo do Ministro de Saúde se confirma o Servicio Autónomo Medicamento no Equipamento Saúde. A Zina Lola, Jacinto Fuka, ZMN. 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 Essa é a etapa aí também. Essa é a etapa aí de negociação, e também a gente tem que soportar, e a gente tem que fazer a saúde austral, e a gente tem que fazer a saúde. A gente tem que fazer a saúde. A gente tem que fazer a saúde e a saúde referida durante o tratamento de saúde da comunidade Síria e Suco Naimeco. E a leitura no sábado no domingo, também a armazenar o que vai morrer com a filha. Mas que não é, a segurança-se ainda o que vai se assegurar o que vai morrer no centro-sou de Baki. E no sábado e domingo, também a situação é perigoso para o paciente de ser a vida. O jornalista G.M. tenta confirmar a situação que o doutor não é enfermeiro que vai durar no centro-sou de referência. Você vai via telefone, mas vai ser o número de telefone. Neliz, Tapo, Aniceto, Leite, G.M. Relator de pesquisa do Siqueira Internacional no Ministério de Educação, Juventude no Desporto e Área Rural Sira Ratudukatak Labarik Barak sofre moras malnutrição no menos habilidade de ler. Apresentação no seu projeto Ratudankonabadado se Labarik no estudante Sira sofre malnutrição no porcento Ratudukatak, no moço porcento Ritunukatak Rua, para Labarik sernebe menos habilidade, balé ou leitura, né? Halau e a salão encontro Hotel Ramelau com Morodili também serviço ao mútuo entre Ministério de Educação, Juventude no Desporto Roqueira Internacional e Timor-Leste. Tua diretor-geral Ministério de Educação, Juventude no Desporto Sidalio Leite Ratete objetivo encontro, né? Atu Hari, parceria entre a escola no comunidade, onde a dia literária se aprendizagem no nutrição Balabarik Sira, o cidadu Sira Gnei Ratudukatak, a nessa meios ida, o se decisão Govarunian, o ensato, Ratene Gatak, precisa duni, atu tal atenção Balabarik Sira. A pesquisa, baseline, ou situação real, a escola Sira enfrenta, molo, o projeto Ratudukatane, continua, com a implementação. Agora, objetivo, apresentação, pesquisa, né? Atununé, entidades Orsoto, parceiros, Ministério Educação, Nenian, Ministério Agricultura, Ministério Saúde, nomos ministérios relevantes da Sira Ototo, parceiros da Sira Ototo, Engelho Nacional, Engelho Internacional, Agência Internacional Sira, Atu Hatene, Didiak, linha base de dados, aprendizagem, literacia, professor Sira Nenian, Han Nore, participação, Inaama, nutrição, Lavarik Sira Nenian, merenda escolar, Nenian, status, Netoia, na Bé. Choc, e tuan, Ranesan, exemplo, Ranesan, pesquisa, Balabarik Sira Nenian, leitura, Lavarik Barak, maioria, Lavarik Segundo Am, classe 2, Lavarik Sira Nenian, Hatene, letras, Sira Hatene, letras, ABC, ne, Sira Hatene, mais bem negativa, mas que, maiorias, la Hatene, lhe foi, ida, atu lei, lhe foi, toma, ida, difícil. Non émos, diretor, que era internacional, e Timor-Leste, Peter Ranesatete, tuan, dados, pesquisa, ne, besira, iha, hussi, skola, sira, iha, arre, rural, mak, hasoro, desafio, barak, estudante, hussi, labarik, sira, hasoro, dificuldade, iha, habilidade, ne, be, frak, ueituan, lomoz, menus, teves, konsumo, nutrisau, ne, be, diag, basire, nesaude. hau, pesquisa, hau, edine, hatudu, kata, ia, eskola, sira, ne, ne, be, ia, fatin, ne, be, suru, desafio, barak, ia, fatin, rurau, estudante, sira, ha, suru, dificuldade, ho, abilidade, lei, sira, ni, abilidade, frak, uituan, namus, ia, estudante, barak, ne, be, be, hatin, naran, letra, mai, be, ladun, barak, ne, be, lei, diak. Participa em encontro com o prozeito Ratutan, do Programa Educação e Nutrição da Rússia Organização Nacional do Internacional Sira, enquanto o programa refere-mo-setam apoio máximo do seu Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, KUSDE, Mercy Corps, Water Aid, no Selotan. Olvita Cabral, Zuanico Pinto, Ziamen. O Parlamento Nacional preocupa o resultado de pesquisa Rússia e Quera Internacional, ne, berderam estudantes de ensino básico quase por cento, Hito Nuluresing, ma, guia habilidade, le, menos. Assunto ne, declara o si deputado Comissão Jigé, Gabriel Soares, base em Nia, Parlamento Nacional, quinta-feira ne. Deputado Comissão Jigé ne, considera, por cento, bot, bei estudante, ensino básico, menos habilidade, e a lei, impacta omosu, se colocação estudante, ne, behu, número bot, liu, e a cada aula, ou de dificulta, professor, ato, controla. Turma Ida, mestri Ida, 50, 60 estudantes, ba, primeiro ano, segundo ano, mestri ni, la bele, cobre, la bele, oink, a la bele domina, hotu, estudante Ida, be, toma, conta, van de parte, 50 estudantes, si asala Ida, ho, mestri Ida, ne, ba, escola public, ne, impacto, ne, ne, primeiro, número estudantes, bot, liu, kontrolu mestri niang, ba, numeri da, ne, ita, ema, talibais kapasitadi, atau kontrolane, ne, sin, tidak, nimpacto ida, maka, numeri estudantes, bot. Si, standar normal, atau, hati, tidak, se mestri ida, atau, nuring efektibu, estudante mos efektibu, 25, 5 estudantes já são salas. Não é o standard normal. Ou em milho de trinta estudantes. Mas se ultrapassar, o mestre tem que ter preparado para o CNB, e a gente controla o nosso, e a gente tem dificuldade. Então, não é o impacto. Talvez se você quer ir internacionais, se você quer observar o mundo, talvez. Nós temos razão de roma, mas também, o número de estudantes. Primeiro que nós temos impacto, o número de estudantes. O mestre de idade, tem que ser 50 e 60 alunos. Isso é salas. Também o representante, o povo recomenda para o governo, a total prioridade da infraestrutura básica e da escola, não aumenta a professores, não há reforma para professores na idade, e a reforma, a oportunidade da jovem, e a habilidade da área refere. Basicamente, o resultado da pesquisa, que se quer internacional, a estudante, quase que a escola pré-primária, o ensino básico, por cento de idade, nulo resenrua, mas menos teve a habilidade e a lei. Fátima Pereira, Helio Gaio, Ziemén. Família Matibian, a presidência, a presidência, a presidência, o que vocês viram, o que vocês viram? Não, não, não. Não, não. Incidentes não. Não, não. É um bom. Por favor, não é um bom, aham, sei, duas, duas e duas. Depois, mais falha, não tem que confirmar, mas eu era lá, eu não tinha falado. Não tinha falado. Não tinha falado, não tinha falado, não tinha falado. Não tinha falado, não tinha falado. Depois, mais lá, eles estão se partindo. Não tinha falado. Muito obrigado, senhoras e senhores, para abrir os partidos. E a Fatim Hanes, diretor da Escola Técnico Vocacional Agricultura na Terbora, Américo Vieira da Cruz Atetenkata, e a partir da Atene também acontece nela e a Fatim, mas bem-vindo, se a barra está sendo lá os programas dos escolas. Depois do exame, trimestre segundo e segunda, em torre mata sábado, sábado, e a sábado está na hora, e a gente tem que acertar a professora, e a gente tem que ter uma matemática de 40 dias, e a gente tem que ter uma orientação para a estudante, cada domingo, e a gente tem que ir para a missa. Portanto, se irá sair do dormitório, as rama vai ao livro, a escola tem autorização, e a domingo, domingo vai à missa. Depois da missa, a família e a família estão lá. A escola tem que ir para a regra, e a segunda é a sábado, e a escola tem que ir para a escola, e a escola tem que ir para o programa, e a gente tem que ir para o bolo de 5 e 8 e 3. A escola tem que ir para o serviço, a escola tem que ir para o pessoal estando. A escola tem que ir para o bolo de 5 minutos, e a gente passa em-me de 60 minutos para a decisão. Depois tem que ir para o bolo de 6 minutos, a escola tem que ir para o bolo de 5 minutos, e a escola tem que ir para o bolo de 5 minutos. o meu dia, estudante da entolo nevemote a Tassimane na Terboranyang. Mactoba Zerson Sequeira do município Lauten, classe décimo terceiro ano, com minha colega na rua Celuc Cirilo Babo de Zuz do município Armera, décimo segundo ano, no atanásio da costa do município Aileu, classe décimo primeiro ano. Matizem estudante da entolo refere Polícia Forensic Transporta do município Manatuto, maior hospital nacional Guido Valadares, e a loron recensia e a horas do que o senhor roubaram da del, no halo quedas visum, rode completo o processo de investigação Polícia Forensic Nian. Há foi em halo hoto visum, parte do Hospital Nacional Guido Valadares, entrega quedas da família, rode loribai e de ida que nhe relafate, no halo cerimônia fúnebre, tu ir e de ida que ne tradição. A Zina Lola, Zayme dos Santos, Ziamen. Chefe Estado-Maior General, Efe-Efe de Teli, Maixor General Leranan Timor, o seu governo ativeste transporte aéreo no marítimo, rode bela grande, segurança bolinha e fronteira marítima. Lea Hirakne, atua Rússi, chefe Estado-Maior General Valentil, Força Defesa Timor-Leste, Major General Leranan Timor, a foi em participa grande entrevista e estúdio do Leranan Timor-Ateten, mas que o governo australico Timor-Leste decide fronteira marítima, tambane lere hússu bagoverno, autoinveste, transporte aéreo no marítimo, rodebele halau segurança de aquele ônibus. e esta delimitando esta fronteira. E esta nem a quiminia, e esta nem a caminia, amei a ver a ultrapassa. Agora a ultrapassa, e esta até no ensa. E esta até no ensa. Rú, e da lei, e ne vai, atu vigia. Avião, e da lei. Pelo menos tronca, saia de Kikuan, e vamos lá, e bateu, e ne vai, e esta será ultrapassa, e esta la tenant, e esta la tenant, e a non gata, e esta precisa Rú, e esta precisa avião. E esta recusse, e esta ia ona. E esta ia ona. Fomei, fomei, e depois me darei to. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Euzeiro de Oliveira, Tito Livio, de Amém.